Olá pessoal, eu sou a Maria Amélia. Hoje o tema do meu vídeo será sobre essa begonha, que é uma begonha que tem o nome de asa de anjo. Ela é uma begonha que cresce na altura de um metro aproximadamente. É uma planta que gosta de sombra e também de sol, sol da manhã, sol da tarde. Veja o quanto está bem desenvolvida essa muda. Essa muda eu ganhei ela, era uma estaca pequena. Eu plantei ela aqui no dia 3 de junho de 2019. Olha que ela já deu até um cachinho, está até passando a hora de plantar ela, olha que linda. Por trás ela é toda vermelha e do outro lado ela tem uma tintinha pequenininha. Interessante que essa begonha, eu fiz essa muda na areia. Eu vou abrir essa vasilha e vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar aqui com uma tesoura. Olha pessoal, eu tenho mais vídeos, eu tenho vídeo de dália, eu tenho vídeo de gerânio. Assista meus vídeos e dê um joinha se vocês gostarem. Eu passo a minha vida cuidando das plantas porque elas me trazem alegria e com certeza trarão pra vocês também que ainda não cuidam de plantas. Vamos adotar uma plantinha aí, alegrar o nosso ambiente familiar. assim a nossa vida fica mais alegre, mais feliz. Quando uma planta dá uma flor, a gente fica muito alegre, muito feliz e a gente vê que a gente é um ser humano capaz de fazer coisas brilhantes. A gente é capaz de ser feliz. Olha que lindinha. Já tô terminando aqui de tirar ela. aqui está a vasilha, olha. Eu utilizei uma pet. Eu acho muito legal plantar. Eu vivo plantando, passando a vida plantando. Cada dia mais eu planto porque nosso planeta precisa de planta, precisa de vida. Olha aqui como que ela... Eu vou apertar para vocês verem o quanto ela tem de raiz. Olha que bem. Só areia, mas também ela pega na terra porque a areia é fria, né? E a maioria das plantas gostam de areia misturada com matéria misturada com matéria orgânica, que é o material que as begonhas gostam. Essa begonha eu vou passar ela para um vaso porque ela dá um cacho grande. Essa aqui é muito pequenininha e ainda não abriu as suas florzinhas. eu peguei um vaso grande. Vou mostrar para vocês. Olha que o tamanho tem que ser grande porque a... a planta já está grande. E o mais interessante que eu quero apresentar aqui para vocês é que ela já está soltando um broto. Eu preparei essa terra, tá? Deixa eu virar aqui. Eu preparei essa terra com carvão, areia, esterco bovino, terra de mato, um monte de coisa. Casca de ovo, tudo que as plantas gostam eu coloquei. Aqui eu ainda vou ter que colocar mais um pouco de terra. Quero mostrar aqui para vocês como ficou. Olha aí como ficou a minha begonha. É muito fácil cuidar de begonha. Ela é uma planta simples, mas que precisa de muita água, né? Todos os dias você deve estar aguando ela. Principalmente se ela estiver com a vozinha pequenininha. Mas essa aqui, como ela está em um vaso maior, você pode faltar de assim, de assim, de anão, de dois em dois dias. Dependendo do local que você colocar a sua begonha. Por exemplo, se você colocar ela debaixo de uma árvore e chover, aí você não precisa jogar água. Mas se ela estiver dentro de casa, numa área que não pega chuva, né? Aí não tem jeito. Aí você tem que estar observando e jogando água na sua planta. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre a begonha. Tem outras begonhas. Tenho várias plantas. Tenho essa aqui também pequenininha. Que eu plantei. Olha que lindinha. Eu tenho uma delas que já está bem grande. Já está quase dando flor. Que Jesus abençoe vocês. E que a paz de Jesus esteja dentro dos lares de vocês. Levando paz, alegria. E sempre confiando em Deus. Que Deus dá capacidade para cada um de nós. E dê um joinha no meu vídeo se vocês gostarem. E muito obrigado. E muito obrigado. Tchau. Tchau.